Está de volta. E o destaque agora é Gabriel Oliveira, uma das revelações da Vila Olímpica da Mangueira. O atual campeão brasileiro do salto em altura já sonha com os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Antes do treino, Gabriel capricha no visual. A inspiração vem de casa. O primo Nielsen é tricampeão brasileiro do salto em altura e criador do penteado. Nielsen incentivou o Gabriel a entrar para o atletismo aos 13 anos. E hoje os primos são companheiros de treino. Eu fazia salto em altura, por eu ser mais velho. Ele veio fazendo e também se interessou. Daí veio acompanhando também, tanto que hoje ele é campeão brasileiro de salto em altura também. O outro primo também é o Acácio, ele chegou a ser campeão brasileiro de salto com vara. Tem a Janaína também, foi campeão mirim de salto com vara. Família de saltadores. Quando eu era mais novo, eu fazia futebol na Vila Olímpica da Mangueira. Fazia futsal, futebol, mais escolinha assim, entendeu? E entrei na escolinha de atletismo. Aí comecei a fazer um tempo também, na escolinha de atletismo. Aí teve um período que eu parei. O meu primo Nielsen, ele estava se dedicando bastante nesse esporte e conseguiu botar o índice para o Mundial de Menor. Depois disso, eu fiquei bastante interessado, porque eu pensei, poxa, se ele está conseguindo isso tudo, entendeu? Se eu continuasse, talvez eu poderia também estar seguindo o mesmo caminho do que ele. Foi o estímulo que faltava para Gabriel voltar aos treinos. Há três anos, ele se dedica ao atletismo três horas por dia. E os resultados já começaram a aparecer. Em 2011, Gabriel foi ouro no salto em altura no Campeonato Brasileiro Interestadual, no Brasileiro Interclubes e nas Olimpíadas Escolares. Esse ano, o objetivo é melhorar a marca e conquistar uma vaga no Campeonato Sul-Americano. O grande objetivo é tentar melhorar esse resultado, tentar chegar a uns 2,10 metros e tentar, com esse resultado, brigar a nível do Sul-Americano por uma boa colocação nessa competição. Ele é muito dedicado, ele gosta muito de fazer o atletismo, então ele está sempre presente, sempre escutando e sempre tentando fazer o que a gente pede. O ídolo de Gabriel é Javier Sotomayor, considerado um dos maiores saltadores da história. Em 92, o cubano foi campeão olímpico em Barcelona e até hoje é o detentor do recorde mundial da prova, com 2,45 metros. 2,04 metros é a marca atual de Gabriel. Esse ano, ele quer chegar aos 2,15. A gente sempre pensa alto, mas meu treinador fala que é pura etapa, entendeu? Como eu ainda estou novo e esse ano de 2011 ainda tem o Sul-Americano menor, entendeu? A gente tem que ir buscando as coisas de pouquinho em pouquinho. Mas a gente, todo atleta sonha com uma Olimpíada, entendeu? Seria o nosso sonho e da nossa família, imagina. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti